Não troca o seu despertador pelo cantado galo Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite lua arada Aqui o nosso alimento é a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais Estive é fazer visita e que a gente gosta Roda de viola, uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra E aí E aí E aí E aí E aí